DJ, eu vou mostrar e deixa viver da forma que nós vivem Respeitando os mais velhos e quem some, quem fortalece Mais uma do Salvador do YouTube, o maior bravo moleque, lança essa e seu pique Então por que? Sou mais um criado moral Eu soube a respeitar tranquilidade aqui Ou seja, em qualquer lugar, eu soube a respeitar Cheguei onde cheguei, usei minha consciência Pra mostrar o que eu sei, o que eu sei, vou mostrar Humildade no lar, só quero fortalecer Tô puro de coração, resto sem vacilação E vacilo vou cobrar, não pode cago e tajar E se sou o patrão, fica de edidão, olha a língua de rajada Me liga nessa parada, tua sentença aqui é Tua sentença aqui Amigo bravo, tá na pedreira Aquele papo, vai pra sinuca novamente Ou vai pro lado da pedreira, sabe por que? Por isso eu digo Qual o X9 Quer pra que ser o pinheiro de qualquer maneira Ou pega o álcool, taca fogo Olha o contexto, ele sempre tá por perto Repara tudo Cagueto Vai, vai, dedo de tetra Vem ser caô, tu não fique de bobeira Vai, vai partir do car E aí